Bem, bom dia. Bom dia. Vamos começar... Onde paramos mais ou menos. A gente definiu que... Vamos lá, o que a gente tem visto até agora de cantor. A gente definiu esses conceitos aqui. O que significa que os dois conjuntos são equinúmeros. A gente definiu isso também. E... Isso também, certo? O que mais? A gente começou a investigar vários conjuntos para ver se eles são contábeis ou incontábeis. Isso é para um grande tempão. Todas essas tentativas acabaram sendo contábeis. A gente viu... Não vou escrever todos os conjuntos que a gente encontrou já. Mais... Certo. E para matar o quê, a gente matou o n quadrado, certo? O que mais? Todos os polinômios com coeficientes no quê? O que mais? 5 porcentos finitos? 5 porcentos finitos. Antes disso, para qualquer conjunto finito há de símbolos, o clean start dele. O porcentos finitos de N foi contábeis. O que mais? 4x7. Não preciso. E todas as iterações de powerset definido são contáveis. O que mais? Qualquer união contável de conjuntos contáveis acabou sendo contável. A prova disso foi a diagonal de Cantor. Na verdade, para qualquer conjunto que aparece aqui, por exemplo, o N, eu posso substituir o N por qualquer conjunto contável. Por exemplo, aqui eu sei que pode ser definido de um conjunto contável C, porque não sei qual é, vai ser contável também. E isso foi um dos cúmulos para hoje, que foi provar o plicker de ontem. Ou seja, provar que... O que eu preciso provar para garantir isso? Para garantir que eu posso substituir isso por isso. Espera aí. Para provar isso, literalmente, eu preciso achar uma objetora daqui para cá. Mas, se eu sei que o C é contável, o que significa que o C é contável? Que existe uma objeção por trás. Certo. Depende da definição. Podemos enfraquecer assim. Ou talvez isso significa isso. Depende do livro que você está lendo. Certo? Mas, se eu sei que o Power C definido está respeitando as equinúmeros cidades, então, eu posso concretar. Se eu sei o quê? Se eu sei que o A é com o número B implica que o Power C definido de A é... Como é? É com o número com o Power C definido de B. Então, isso vai me permitir substituir qualquer conjunto com o seu equinúmero. Então, eu posso substituir esse N com qualquer conjunto contável. A mesma coisa aqui. O C quadrado aqui. Sei lá o quê? Eu sei que ele está aqui. Como? Eu sei que ele está aqui. E não. Porque aqui foi especificamente infinito. E a gente viu que ele é também contável. Mas, não faz sentido substituir uma coisa com um tamanho maior. Porque o contável aqui dentro do botão, estou passando o contável infinito. O A aqui é um conjuntinho infinito. Mas a gente provou que esse também é. Só que a prova aqui foi bem mais difícil. A gente caiu numa armadilha primeiro. O Anderson nos salvou lá. Porque temos que ir tomando cuidado na stratificação. Porque tem dois perigos. As duplas podem ser arbitrariamente longas. E também os membros podem ser arbitrariamente grandes. Então, preciso stratificar de uma maneira que eleva em consideração os dois perigos. Ok. Estamos por aqui. Agora, tem esse que foi o exercício para hoje. A gente tem o que mais supostamente a gente sabe. Que é essa coisa aqui. Por favor, desliguem. Especialmente assim. Qual foi aqui? Existe. Existe o que? De A para B. Tal que o que é? Tal que F. É injetora. Tal que F é injetora. Como eu posso escrever tudo isso que eu escrevi mais curtamente? Só trocar certamente. Não. É isso que eu queria evitar. Porque se eu trocar aqui, apenas botar isso aqui e não existe. Parece que você cortou a tua frase no meio. Existe função de A injetora para B tal que... Parou. Existe função tal que F é injetora. Existe F tal que F de A. Perfeito. Sem problema nenhum. Ou, não preciso usar esse símbolo F lá. Posso apenas falar que o conjunto de todas essas injetoras de A para B... Não, é vazio. Tem pelo menos uma coisa aqui. É a mesma coisa. E a pergunta foi também se eu posso substituir isso com... De injetora. Não. Com sobre injetora. De B para A. De B para A. De B para A. Ok. O que mais supostamente a gente sabe dos homeworks? Sim. Várias coisas. Que é? Em relação à equivalência. Que é em relação à equivalência, a gente deveria se aplica assim. A gente viu que se você tem A com o número com A' e você tem B com o número com B'. B é com o número com B'. Você pode concluir o que eu pedi aqui. O A cross B é com o número com... O que? A linha cross B'. A linha cross B'. E o que mais? Se você tem as mesmas coisas, você também pode concluir que o espaço de funções de A para B'. É com o número com o que? Óbvio, né? A linha e B'. O espaço de funções de A' para B'. Certo? E qual foi a última que eu pedi aqui? Ah, do power set certo? Não. A gente já falou do power set? Eu falei realmente, mas não escrevi. O A... O power set de A vai ser com o número de power set de A''. O power set finito de A vai ser com o número com o power set finito de A'. E depois, outro exercício foi o A. A cross B. Você tem a C. Esse é com o número com... A C. Fale? Eu vou precisar saber onde você botou as suas parantescas primeiramente. E não fale implica. Não tem nada a ver com implicação isso. O que é essa seta? É. É uma função. É uma função? É o conjunto das funções de A para B. Certo? Então, essa coisa sozinha sem parantescas não fala nada. É. O power set em A... Eu vou abrir aqui. Aqui? É. Não. 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 Escutamos ou erramos? É. É aqui. Bem, quem tem para entregar qualquer uma das coisas que eu tenho escrito aqui? Eu vou pegar até duas de cada pessoa. Alguém tem? E quem quer entregar vai ter que resolver pelo menos uma dessas que vai entregar. Agora tem menos gente que quer entregar ou não? Alguém quer? Não? Você quer? Como é? Tem que resolver assim pelo menos um daqueles dois que você vai entregar. Pode ser só uma parte? Não. 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 Eu comecei uma parte. Não. Estão falando só a ida ou só a volta. Ah, dessas que vem de volta? Não. Na verdade, vamos esquecer essa aqui. Porque essa precisa de discussão. Então, essa não precisa de discussão. Essa não precisa de discussão. Ah, essa é essa na verdade. Eu já escrevi aqui. Né? Essa é essa com as vizinhas. Então, as únicas que temos, temos uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tá? Oi, Douglas. Se você tem homework para entregar, você é disposto a resolver aqui no quadro. Pode participar. Vamos lá. Seis. Cinco. É. Uma. Duas. Então, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Qualquer uma das duas. Seis. Alguém? Alguém? Um. Um. Você já fez ir de volta? Está aqui. Ir de volta? Tá bom. Beleza. Espera aí. Tem mais? Alguém? Um. Três. Três? Essa aqui? Ok. Temos três. Temos um. Douglas? Tipo. Tipo, ok. Apenas para quem já resolveu o homework. Mas só para entregar a condição é que vai ter que resolver aqui. Como? A1 também? Quem falou A1? A1 também. A gente pode combinar, mas não faz A1. A1 também. Sabe? Ah, não sei! Não, não. A C é para qual conjunto A, B, C? Não. Esse conjunto aqui, que é um conjunto, é o número com S. Se alguém não tentou isso, vai ser difícil de resolver na hora. Mas se ele tentou, é o mais fácil, não, é o mais fácil, mas é muito fácil para terminar. Então, alguém? Temos 1, 2, 3. Infelizmente, tem muita gente no 1. Podemos dividir e dar volta, mas já vai ter até 2. Então, Anderson, começa com a 3. Vamos lá? 1, 2, 3... Tem que ir para ele? Sim, sim, sim. Tem para ele aqui, sem olhar para o seu homework. Você vai olhar para o seu homework para mim? Como? Tem que experimentar uma colher aqui. Certo. É fácil demais. Deveria ser o mais. E se não colar bem, não se preocupe, não. Cuidado. Primeiro, a gente deixa a função. Posso colar um pouquinho aqui? Não. Sem colar? Nada. Mas você vai dar certo, confia em mim. Bem, o objetivo então é provar, sabendo que... Pega toda essa parte aqui. Sabendo que o A é com um número com A linha e o B é com um número com B linha, precisamos provar que... Qual foi? Essa, né? Isso. Que o conjunto de todas as partes feitas por membro A e membro B é conjunto... Ok. Então, como vamos provar isso? A gente tem que criar uma função... Aham. Do... Do A para o B. Do A para o B... Não confunda o cara. Deixa eu dar uma colagem. É só não escutar para equilibrar, não vai dar certo. Muito bem. Tá? Você está aqui. Esqueça essas coisas. Você que é provado que é isso. Um A e F1. Aham. Se a... Se isso aqui já é igualado, né? Sim, sim. Esses são os teus dados, ok? Então, existe uma função Fzinha de A para a linha. Ok. Escreva isso. Escreva isso, por favor. Ou seja... Vou ter... Livrando aqui dessa sujeira. Seja. Ok. Um A e F. Certo. A linha objetora. Uma G. E B. Ele usou esse dado para F e esse dado para ganhar a G, ok? A gente vai definir uma Fzão. Ok. E... Escreva o apagador. E F. E A cross B para a linha cross B e B. Muito bem. Tem que provar que essa F é uma objeção. Não. Primeiramente, tem que definir essa F, né? Isso. Ok. A Fzão. E A, B. Essa é igual. A Fzão. A Fzão. A Fzão. Um segundo. Então, ele está definindo aqui uma Fzão. De A cross B para A linha cross B linha. E ele... Para definir essa coisa, ele precisa falar onde ele vai mandar o arbitrário membro da entrada dele. Do domínio dele. Então, ele falou... Se a minha entrada tem essa fórmula, Azinho, Bzinho. Então, para onde vou mandar esse Azinho, Bzinho? Para o parfeito, o meu primeiro membro, o Fzinho de A. Qual tipo de Fzinho de A? Vamos dizer tipo. Qual tipo dessa coisa aqui? Um B. Um B. Um Bzinho, é? Um Bzinho. Um Bzinho de A linha. É do A linha. Um B linha, certo? E essa coisa aqui? Um B linha. Um B linha. Um B linha. Ou seja, essa coisa aqui pertence a onde? Um B linha. Um B linha. Então, realmente entendemos que o que ele definiu é uma função daqui para cá. Ele tem toda razão de suspeitar que ela é injetora e sobrejetora. Bem, então basta só provar que ele é injetora e sobrejetora. E essa prova é bem interessante. É uma revisão boa para a unidade 1. Então, queria ver um pouco como a gente pode argumentar nisso. Ou escrevendo, ou se quiser falar novamente, pode falar novamente também. Mas qual é a tua ideia? Tem duas coisas para provar agora. Isso que é injetora e que é sobrejetora. Certo. Muito bem. O fato de ela ser injetora, ter feito... Espera aí. Vamos lá. Ou seja, F de AB igual a F de BC. Então, F de AB. Opa, espera aí. Não de BC. De CD. Certo. Então, vamos lá. F de AB, F de A, G de B, será igual a F de C, G de C. Vai te ajudar a escrever mesmo. Então, começa F de AB. F de AB igual a F de CD. É, sim. F de C. É, faça uma aplicação. Para ver o que... Agora já tem como alinhar aqui. Me deixa até... Arrumar mais espaço aqui. Ok, vamos apagar. A B igual a F de CD. Uhum. Aqui apenas usando... Não, discordo já. Não, espera aí. Isso é onde você quer chegar. Isso que eu desejo. Tá, mas vamos chegar lá. Então, eu vou apagar. Tá? E a ideia é que você vai chegar lá. Mas vamos ver onde realmente você pode ir passo a passo. O teu AB é realmente isso. Concordo. Uhum. Perfeito. Seria exatamente... F... Aqui. F... F... E a... 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 Fecha o aparente. Se não... E o Vim está gritando. E a... E a... E a... Certo. Um segundo. Supondo isso, sabemos que esse par é igual a esse par. Ok. Se os pares são iguais, então esse aqui é igual a esse e esse igual a esse. Ok. F de A igual a F de C. Certo? G de V. Vou cobrar só um pouco na tua escrita. G de T. Aqui faltou uma... Um segundo. Isso implica isso, isso implica isso e isso. Certo? Então, só vou copiar aqui essa linha. E G, C... E já vou mudar as suas parênteses porque estou preguiçoso. Mas nada mais que isso. Era correto com parênteses. Vou apagar só porque deu preguiça. Continua. Oi, o que é? É G, B. G... F A igual a F C. G B igual a G B. Então, G B. G B, sim. Não, aqui estava correto. Não, aí estava correto. O F A igual a F C. O G B igual a G D. Então, é só trocar aqui o B. Isso. Voltar o B. Acho que quando eu copiei eu roubei. Ok. Como F é injetora, dá para concluir que é igual a C. Só se você fizer esse espacinho assim. Muito bem. A igual a C. Aham. E B igual a G. Ok. O que falta agora? A B igual a C D. 90 e 12. Perfeito. Pode sentar. Um segundo. Aham. Espera aí. Tem esse projetório também. Então, aqui... Qual é a justificativa aqui? É a definição da F. Perfeito. Qual é a justificativa aqui? A F e a G são injetoras. Muito bem. Ele precisa de injetoridade aqui. Não precisa saber se elas são injetoras. E aqui... De novo... A igualdade... De paros. Ok. Entendemos essa provinha? Ok. Ah, gostei do advogador. Pode... Não. Pode apagar. E agora... Na verdade a sua definição talvez valha a pena. Você lembre. Ok. Ah... E agora falta provar que ela é sobrejetora. Eu acho que aí talvez eu tenha dado um advogado assim. Não sobrejetora? Tudo bem. Sem problema. Vamos descobrir o crime e resolver. Então, o que você tem aqui ainda é a sua F. Você lembra a definição dela? A, B. É, foi... F, A, G, B. Ok. E o que você precisa provar agora é que ela é sobrejetora. A F. Visão. Isso. E o domínio dela é de A cross... B. 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 Agora eu já vou... Ok. O que eu vou falar agora? Agora que eu demorei a reclamar sobre uma coisa. É assim, não é? Ok. Qual é a minha reclamação aqui? Ander só está correto matematicamente falando. Eu ia... Ah, não. Não tenho nenhuma reclamação. Beleza. Eu ia reclamar sobre as variáveis escolhidas. porque eu pensei que era A cross a linha para B cross a super linha. Mas todas as variáveis são muito boas. Então, continuamos. Você precisa provar que ela é sobrejetora. Nos ajude um pouquinho a entender. Como provamos que uma coisa é sobrejetora? Existe um Y, P, C entre A e B linha. Ou então existe um A, Alinhazinho, P, C entre... Existe, não. Muito bem. Então, ok. A sobrejetora quer dizer que para qualquer coisa aqui no meu condomínio, no meu condomínio, existe uma coisa no meu domínio que vai para cá. Então, vamos lá. Para todo... A linha... B linha... Não gosto de ver onde a linha está aqui e a B linha está lá. Para você provar o quê? Existe. O quê? O A e o B. Existe A e o B. O A no A está aqui. Estou roubando na anotação. Então, está o quê? O F de... E a linha B linha... Vou escrever isso curtamente. Então, segundo isso... Está o quê? O... Vou roubar um pouco. O A e o B... Está sendo mandado para o... A linha B linha. A linha B linha através da EF. Essa visão precisa decorar aqui. Ok. Então, como você vai começar a prova? Vamos ver se você vai roubar ou não. Eu, no caso... Supondo a linha B linha pretende... Certo. Então, vamos... Escreva isso. Vamos escrever. Não. Se você quer escrever assim... É necessário para a interpretação. Certo. Bota um seja lá. Porque sem seja, parece que você está afirmando que isso é verdade. Seja. E a gente nem tem esse negócio. Seja. Seja. Não, seja. Seja. É um... É um objeto, realmente. É... Ok. Se eu apagar essa... Se eu botar o A linha lá e o B linha lá, eu botar o Seja também. Mas, enfim... Seja não seria correto nesse momento também. Não importa agora. Bora lá. Eu usei o fato de... Ele escreveu Seja. O F deve ser sobrejetora. Então, existe um A no A... Muito bem. Então, isso te permite fazer o quê? Do A igual a A linha. Mas, eu queria ver as palavras que você escreveu... Falou. São as mais importantes. Ele falou como a F é sobrejetora. Logo, existe um A que vai para A linha. E isso te permite falar... Vou apagar isso para você ganhar espaço. Escreveram a palavra mágica aqui. Seja... Não. Vamos botar a justificação nas corchetes. Seja A no A. Tal o quê? Essa ideia que a gente encontra o tempo todo. Como eu uso o fato de que existe um objeto tal que faz algo? Como eu uso quando tem um fato desse tipo? Como eu uso essa coisa? Como é que Seja? Sim. Isso me permite sejar uma coisa que satisfaz isso. Exatamente. E isso é o que ele fez lá. Seja A lá, tal o quê? Blá. Ok. Seja B lá. Ok. O B está o quê? O G de B vai para a abelinha. Ok? Ok. Ok. O problema foi que ele pegou os membros no A' e no B' para dar como argumentos da F, quando a F está esperando argumentos no A' e no B'. Estava... Pois é. Aqui a pergunta... Vamos afastar um pouco o aprendedor do que está acontecendo. Qual é o par que a gente afirma que vai cair aqui? É o A' e o B'. Então, se eu confirmar que realmente esse A' e o B', através da F, vai acabar na linha B'. Então, esse... Seria igual a... Seria igual a... Por quê? Para a definição B. Pela escuta do A' e o B'. Não, foi outra coisa que tu falamos, por enquanto. É a definição da definição mesmo? É a definição da definição mesmo. Que está aqui. Certo? Ok. Escreva isso em uma conchete, por favor, aqui. Conchete, definição da definição. De definição. De definição. De definição. Pronto. Nada mais. E isso é igual a quê? Isso é igual... O P, A' e o B'. Por quê? Agora, exatamente a frase que tu falamos. Pela escuta dos A' e B'. O que ele acabou de provar? Ele provou que para arbitrar o membro do seu codomínio, ele conseguiu achar um membro no domínio, que a F vai mandar ele no codomínio. Pode sentar, pode me dar as minhas coisas. Obrigado. Entendemos toda essa coisa? Dificuldade de 0 a 10? 7. 7? Qual foi a parte mais difícil aqui? Talvez... Assim, pelo menos eu vou conseguir enxergar bem os caminhos. Eu sei que ele partiu da definição de sobrejetividade, né? Para chegar aqui. Então, foi a prova da sobrejetualidade que realmente é meio estranha? Sim. Talvez nessa troca de A' com a linha, provavelmente eu teria errado onde colocar cada linha deles. Ok. As escolhas dele de variáveis ajudam bastante, foram todas muito boas. Professor. Oi? Eu acredito muito que o S aplicar dessas demonstrações é você elaborar uma função. Elaborar? Uma função que... Definir. Definir uma função que é possível dar solução para a sua demonstração. Pois é, esse é o objetivo, né? Mas... Vamos ver uma coisa. Só para argumentar, porque não é tão difícil nesse momento. Eu tenho o quê? Eu tenho uma F que é de A para B. Eu tenho uma G que é de... Ah, não para B. Não. Eu estou roubando aqui. De A para A linha. Eu tenho uma G que é de B para B linha. O que eu estou procurando? Uma visão de onde para onde? De A para A para B. Ok. E vamos supor que eu não sei nada de restrições, budgetoras, sei lá o quê. Eu quero argumentar que essa é... O que ela definiu, o que ele definiu lá, é a única coisa que ele poderia definir. Porque ele já está falando como eu vou conseguir definir o meu objetivo. Não é apenas definir uma função. Nesse exercício, eu preciso definir uma função que satisfaz todas as restrições. Eu vou te dar um desafio. Tente definir uma outra função que não é dele. Você não vai conseguir. Vamos ver por quê. Vamos pensar um pouco como programadoras. Ok? Quais são os meus tipos de A e B? Eu sei ou eu não sei? É genérico. É genérico. No sentido de... Eu posso supor que essa F manda todo mundo para os 5? Hum? Sim ou não? Não. Não, porque você não sabe que os 5 têm tipo A linha. Você acabou de falar que esses tipos são genéricos. Então, como você supor que o tipo A linha tem como membro, como habitante, os 5? Você não sabe nada sobre esses tipos. Talvez booleano, int, void, sei lá o quê. Então, o desafio é o seguinte. Um outro programador te deu essas funçõezinhas aqui. Você pode chamar essas coisas. Entendemos o que eu estou dizendo? Você fez um import lá. Ganhamos a funçõezinha que é de tipo A para tipo A linha. Não sabemos quais são esses tipos. Ganhamos essa de B para B linha. E agora o meu desafio é que eu preciso programar uma função que vai receber um par de A linha B linha. E um par para um par de... A linha B linha. E a pergunta é... Para onde vamos... Então, minha definição vai ser assim, né? F de, sei lá, XY igual a uma coisa. Que tipo eu preciso retornar? Um par. Um par. Vamos lá, de longe. Um par. Então... Eu preciso falar qual é esse par. Que tipo eu preciso criar aqui? Que tipo de coisa tem que ser essa coisa que eu vou botar aqui? Uma linha. Uma coisa de tipo A linha. E aqui uma coisa de... B linha. Tipo B linha. Tudo isso sem... Tipo um editor falando bom com o sistema da minha linguagem de programação, tudo isso ele ia decorar sozinho. E pelo incrível que aparece, um editor suficientemente bom falando com uma linguagem suficientemente boa ia escrever tudo isso aqui para mim porque aqui só tem uma opção. Qual a única opção que eu posso escrever aqui? O que eu preciso criar aqui? Um objeto de qual tipo? De A linha. Quais as coisas que eu tenho? Eu tenho aqui dentro no corpo da minha função. Eu tenho essas coisas que eu posso chamar. Vou apagar isso. Apagar isso. E tenho também um X. E um Y. Qual o tipo do X? O tipo de A. Não. A linha. Não. A. Obrigado. E o Y tem B. Então, essas são as coisas que estão no escopo do corpo da minha função. E eu quero criar uma coisa de A linha. Como eu vou criar qualquer outra coisa, exceto a óbvia. Qual é a óbvia? F de A. F de A. Tem outra opção? Nenhuma. Os tipos estão me obrigando aqui botar o Fzinho de A e aqui botar o Gzinho... Desculpa. Fzinho de X e o Gzinho de Y. Se eu soubesse uma informação sobre essas coisas aqui, o A linha... Se eu falar que o A linha é o inteiro e o B linha é o carácter... Você poderia falar... Aqui vou botar o F de X. Mas aqui vou botar o G porque eu sou o Gzinho de falar. Tá? Mas, sem essa informação, você precisa definir uma função que funciona para qualquer... A e B. E A linha B linha. Então, a única opção que você tem aqui é o GY. Qual seria uma maneira então, só para fechar esse assunto... Qual seria uma maneira, Anderson vai responder agora, que ele poderia resolver essa definição em uma linha só? Seja... Fzão... Não é só para nada essa pergunta. Mas a última vez que eu perguntei isso foi ele que respondeu. De A cross B para a linha cross B. Sim, isso que ele fez, certo? Mas estou falando que ele pode evitar tudo isso, evitar essas coisas. Dizendo que F é bijetora. Qual é a bijetora? A F. Mas... Ele não definiu a F ainda. Ele não pode afirmar que é uma coisa bijetora se ele não... Fzão de X é igual a Fzão de X. Que é Fzão de X igual a... Fzão de X? Tijola, tijola... A última vez que eu perguntei isso foi Anderson que respondeu. Por isso pensei que ia responder agora também. Qual seria uma maneira mais econômica, mais elegante de determinar essa coisa? A gente já viu isso na unidade 1.2. Seja F. Seria da... A parte da subjetora? Como? A sua parte da subjetora? Ou tudo? Não, não. Esqueça a injetora. Estamos só para definir a função. Em vez de dar o tipo dessa... A fórmula dessa função que você deu lá. Como você poderia definir a F? Já ajudei muito agora. Seria F igual? Bem. A cross B? Não. F cross G. Faz sentido? Ah, apaguei. Ele tem A para B ou para A linha? Para A linha. A linha. Essa. Ele tem essa. E ele está procurando o que? Uma de A cross B. Para A linha cross B linha. Qual é essa? Se essa é F e essa é G. Essa aqui é F cross G. Ela faz o que? Ela faz essa diagraminha aqui. Alguém? Ninguém? Sem a graminha comutar. Sim. Ele faz essa diagraminha comutar. Ou seja, se você seguir esse caminho ou sei lá esse caminho, você vai chegar na mesma coisa. Esse caminho, esse caminho, você vai chegar na mesma coisa. E para todos, especialmente para Paulo, mas para todos também. Quais são essas funções aqui? De quem é? Porcent. Não é porcent? Qual é o nome disso? Projeção. É as projeções? Projeções. Qual vai me mandar de A cross B para o A? A primeira projeção é de A cross B para o B. A segunda projeção é a mesma essa aqui? P1, P2. P1, P2. Ok. Bem. Vamos lá. Essa alguém quer tentar? Ou alguém fez? Aquilo que eu quero ver mais. Ninguém? Ninguém mesmo? Qual foi a outra? Foi Tarno, Sigeli e queríamos fazer qual? A 1. A 1? Foi a que acabou de fazer. Não? Não. Essa foi a 3. A 1 foi qual? A 1 foi qual? Toda sensibilidade. Não. Toda sensibilidade. Como assim? Vai ter o A menor ou igual ao cardinal 1B. Certo. Sim. Somente C. Existe o A. Então, temos 3 para essa. Podemos dividir idas e voltas, mas... Os 3 têm feito, escrito em papel, as 2 idas e voltas. E não têm feito nenhuma das outras coisas, né Guida? Não voto de nada? Você tem feito algo na sobrejetora? É. E não totalmente. Não totalmente? Ok. E vocês, sobrejetora? Não. Bem. Vocês têm bolsa, mas... Vou confiar mais na Geli. Bem. Então... E os 3 estão dispostos para ver aqui? Resolver, imagino. É? Bora. Então... Não? Ok. Ida e volta. A ida quer dizer o quê? Que o A é menor ou igual ao B. Quer dizer que existe isso. E a... Volta. Ok. Bem. Quem vai? Os dois? Logo? Bem. Na verdade, vamos tentar simultâneo para economizar tempo. Bem. Escolha um logo. Pronto. Então, como vocês vão ser simultâneos, vocês não vão ficar falando alto. Certo? Mas vocês vão ficar escrevendo. Então, aqui é provar que é essa coisa. Deixa apagar essa linha. Você não precisa. Ok. E tem que provar que... Vai lá. Isso é implicado por... Que existe função... Existe função F... De... A... Injetora... Para B. Então, você vai supor que existe uma F injetora de A para B. É você que vai provar isso. E qual a definição... Para vocês dão isso agora nesse momento. Qual a definição disso? Porque senão sabemos a definição. Certo. É que existe um B0 no conjunto de B. Tal que A igual... É o número B0. Muito bem. Existe um subconjunto de B com o número com A. Tal que o A é com o número com... B0. B0. E o que significa com o número? Que você tem uma adjetividade entre A e B0. Ok. Cardinalidade, o que significa isso? Ok. Muito bem. Sim. Tem uma apagadora aqui. Podem compartilhar. Pode escrever ou pode? Tente escrever como se fosse uma prova escrita. Tá bom. In lingueira e diga o que antes chegar o 1º. Claro. Então... É... 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 É. É? É... É... O que acontece... É... É... Vou botar demais. Puta aqui. Vou botar 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 aqui. botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vamos botar aqui. Fogou esse subconjunto para a bezerra, então você precisa provar isso. Mas isso, concordo que quis dizer isso, e a pessoa que vai ler isso não é completamente idiota, é pouco. Mas basta demonstrar, então isso, concordo, agora estamos aqui. Cuidado com esse logo, porque o logo a gente usa quando a gente conclui uma coisa. Não para falar que eu preciso disso. Ok, vamos continuar então. O teu alvo é essa coisa aqui. Ok, parênteses, se a gente está seguindo aquela religião que precisa de domínios e ecodomínios como parte de função, a religião categorista, isso não é verdade. Aqui não tem chance de provar isso, porque... F... Por quê? Qual o problema aqui? Literalmente o alvo dele não é isso. O que quis dizer A com o número com esse conjunto? Porque ele tem a mesma quantidade de elementos. Ok, mas o que isso quis dizer formalmente? Existe uma objeção. Existe uma objeção. O teu alvo é uma coisa bem mais genérica e você está tentando provar uma coisa muito mais forte do que você precisa. Para me convencer que esses dois são equinúmeros, basta achar uma objeção entre os dois. O alvo dele então é procurar ver se existem objeções daqui para cá. Não é mostrar que essa específica função é uma objeção daqui para cá. E essa prova não ia ser aceita por um categorista, porque a F não é uma objeção daqui para cá. Porque para mim, sendo um categorista, o condomínio da F não é isso. É isso, então não é. Mas basta achar F' daqui para cá. Mas qual vai ser a F', alguém sabe dizer? Se eu penso em funções para ter condomínio e domínio como parte da definição. Qual é a F' que ele vai querer mostrar que ela é de A para F' de A? Não é a própria F, a F tem condomínio todo B. F' de A sempre seria igual a F de A. Exatamente. A F' dele seria definida por essa equação, F' de A igual a F de A. Alguém vai falar, mas então são iguais? Não, porque se na definição da igualdade de funções eu exijo... Exijo? Como? Exijo. Fala o nome. Exijo. Exijo. Ok. Condomínios iguais. Isso não é suficiente para falar que são iguais. Então, qual o nome dessa F' realmente que a gente tem? De novo, pergunta tipo o cross? Para lembrar o nome da 1.2. Como? Não. A imagem. Não, a imagem é essa. A imagem é um conjunto, não é a função? Existe a função de imagem também se você buraquizar isso? Certo? Mas qual é essa? O que é F' da F? Não. Não, não, não. Como? É F restrita na imagem. Fala o nome assim. É F restrita na imagem. É F restrita na... Ah, não, desculpa. Estou viajando. Não é restrita porque a gente não restringiu... Restrição é diminuir o teu domínio. A gente não diminuiu. É uma restrição que acontece no teu domínio. A gente não deu o nome porque a restrição para a gente foi a domínio. Então, a minha pergunta foi errada. Muito bem. No final das contas... Esse desenho serve aqui, que o Igor fez. É pegar a G dele e considerar ela como... Esquecendo essas coisas aqui. Então, ela vai virar sobrejetória. Bem. Então, no final das contas, tem que provar essa coisa. Pela hipótese, temos que F é injetória. Concordo. É por definição de F corchetes A, a F é sobrejetória. Aqui já está começando confusão por causa da falta de fé nessa religião que estou falando. Porque agora você está falando que a F é sobrejetória. Qual é F? Essa F que você tem aqui? A F linha. A F linha. Ok. Então, vamos lá. Por definição da F corchetes A, a F linha é sobrejetória. Me convence que você está entendendo isso? Ok. A definição de F corchetes A está dizendo qual é esse conjunto. Não é tão imediato falar que isso realmente afirma que uma função é sobrejetória. Não. Isso fala quem é esse conjunto. Por que isso quer dizer que F linha é sobrejetória? Qual é o elemento que eu pegue em F de A, vai achar mais podente no B. Vai ser o subjetório do F de A. Certo. Estamos convencidos com a resposta de W? Ok. Logo, o A é com o número com F linha. Qual então a função aqui que serviu para essa conumeralidade? F linha. F linha. Ok. Ok. E como esse é o subconjunto lá? Certo. Muito bem. Matar um só álbum. Aqui. Aqui? Não. Está de boa. Está de boa. Mas se você deixar claro qual é o álbum desse daqui, você pode parar aqui. Porque você já falou que temos esse subconjunto, então não precisa voltar para escrever tanto. Ok. Vamos lá. Outra direção. Eu tenho agora que existe um subconjunto do A que é com o número com B. Eu quero provar que isso quer dizer que existe uma função injetora de A para B. Então, o seu trabalho aqui é definir qual é o seu alvo, definir uma função de A para B e provar que ela é injetora. Vamos lá. Suponha isso. Sim, você pode fazer isso porque é a sua hipótese. Concordo. Em geral, quando a gente escreve isso, já essa coisa é subentendida. Vamos dizer. Mas é completamente correto escrever isso. Logo, seja... Então, aqui temos A. Isso. Ok. Logo, seja B0 subconjunto de B tal que o B0 com o número de A. Essa é a definição disso. Ele apenas aplicou a definição. Então, o que significa isso? Muito bem. Logo, seja B, G, uma... 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 Então, a senha F... Nós vamos ver como ele definiu a função. Ou seja, a F é definida como não tenho certeza se como é bom em português aqui. Eu escreveria pela. Mas talvez faz sentido. Vou definir a por também. Por, talvez ainda melhor. É definida por... f de x igual g de x. Ou seja, a f dele... Agora podemos falar o que Eric falou antes. Tudo isso que você escreveu aqui, você poderia falar... f igual g restrito a onde? Ou não? Ou de novo eu estou errando? Ajuda alguém? Não, estamos bugando. Ok, esqueça isso. Então, seja f definida... Assim, a f de x vai seguir a g. Ok? Como g é injetora, temos que f é injetora. O que é injetora? A partir do princípio que a g foi definida como uma injetividade, né? No caso do a para o b0. E como eu defini uma igual a outra... Certo. Eu tenho que... A f vai jogar os elementos do a para os mesmos elementos da g. Da g de x. Ou seja, se ela tem esse comportamento de injetividade e injetividade, logo a f também vai ter o comportamento da injetividade. Por que o teu argumento não passa para a injetoridade também? Porque ele não abre, é só injetividade. Mas vamos dizer que você queria provar que ela é injetora também. Você poderia copiar todo o argumento e concluir que a tua... f é sobrejetora também? Acho que não é assim. Não é assim, certo? Então, aqui... Mas aqui você tem razão. A g é... Mas eu quero que a gente entenda que podemos argumentar sobre isso. Vou falar... Ei, peraí. Não entendo porque essa coisa implica essa. Como você pode calar minha boca para não existir nenhuma... Pela definição. Pela definição. Pela definição. Você quer provar que é f injetora? Sim. Então, pega um xy aqui. Tais que fx igual a fy. Logo o quê? x igual a y. O quê? Não. Isso aqui você quer concluir, certo? Certo. Você quer concluir aqui que isso é x igual a y. Ok. Por quê? Porque você pode que fx é igual a y. Faz sentido? E a f é definida no a, g é definida no a. Então, disso você pode concluir g de x igual a g de y. E agora disso você pode concluir isso. Por quê? Porque a g é injetora. Você pode apagar a g. Faz sentido? Ok. Bem. E agora eu vou cobrir a gele. Quer? Eu sugiro vir. Bem. Então, tem duas direções para o exercício da gele. Como eu falei, eu quero discutir isso. Porque aqui não é tão simples a situação. Mas quero ver qual direção é que a gele atacou. Vamos ver, certo? Vai atacar. Bora. Bora, bora, bora. Pode desistir se quiser, mas sugiro não. Bem. O que é? Não entendi nada. Pode, porque essa é bem mais complicada que as outras. Mas antes de... Não quero que você copie o papel. Se você quer ficar com o papel, lá fique com o papel. Mas quero entender o que está acontecendo. Aqui você quer provar. Tem duas direções. Explique para a gente. Então, a ideia é, a pergunta é se a gente pode achar outra, ainda mais uma, equivalente a informação para falar que uma coisa é menor ou igual à carnalidade com a outra. E essa aí que existe um F e tal que essa F é... Você esqueceu o teu condomínio? Teu domínio, desculpa. Que seria o B aqui? Não, o B. A. B. Então, a ideia é... Como eu falei, precisamos discutir isso. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B. A menor ou igual a B, segundo o que o Igor provou, é que existe uma maneira de injetar isso. Talvez vai ter mais, mas isso não é problema porque eu quero provar isso. Agora, o que o Igor quer provar é que se eu tenho isso, é a mesma coisa se eu procurar e eu conseguir achar uma função que vai conseguir cobrir o A. Não necessariamente injetora, mas não vai faltar nada no A. Se você conseguir definir uma coisa que vai cobrir, faz sentido a palavra cobrir? Ok. Mas espera aí, espera aí, calma. Você está em qual direção então? Aqui. Ok. Certo. Ok. Então, ainda não tem que escrever nada, praticamente. Ok. Eu vou ficar aqui atualizando a imagem enquanto ela está escrevendo a sua prova. Então, eu começo com certos conjuntos A e B. Por enquanto, eu sei apenas esse A. Eu sei que tem um conjunto B. E eu sei que o que acabou de escrever é que existe aqui um B0 que é com o número... Por que vocês gostam de duas bundas sempre? Aqui... Ah, tá. Duas cabeças e uma bunda. E aqui é o B0. E ela falou, seja então B0 e a F que mostra... Então, a F dela vai de A para o B0. E ela é bijetora. Com uma bunda. Ok. Certo. Só porque tem uma confusão. Eu não gostei uma coisa só das tuas letras e tudo mais. Esse Fzinho aqui, não tem nada a ver com esse Fzinho aqui. Para não te confundir, escolhe G aqui. Porque pelo que eu vi, você já quer chamar essa coisa de G. Ok. Então, vamos lá. Então, espera aí. A situação mudou... Não, um segundo. Ainda, eu não vou desenhar nenhuma G. Porque ainda nenhuma G foi definida. E tome cuidado. É outra coisa, declarar que tipo de coisa é um objeto que você está introduzindo. Ela realmente declarou qual tipo dessa coisa. Uma função de B para A. Mas... Ela não foi definida antes. Não que não foi definida antes. É que ela não falou qual é essa função. Então, G não é definida nesse momento. Ok? Ela precisa definir a G. Então, seja G, não pode parar lá. Porque ela quer nos convencer que tal objeto existe. Ela precisa definir uma certa função. E eu vou cobrar, talvez... Eu esqueci. Porque enquanto eu acho que foi Igor. Não lembro se foi Igor ou... Talvez... Ou... Não. Um dos dois. Em algum momento... Talvez vocês corrigiram por isso. Não peguei no fim. Um segundo, Genele. Alguém de vocês escreveu... Seja... F... De A... Sei lá... Bijetora foi lá, né? Injetora, né? De A para B. Definida pela... Acho que foi Igor. Sei lá... F de X. Mas não foi... Não, foi só o traço. Pois é. Você que tinha escrevido depois corrigiu? Não, não. Foi só o traço. Em algum momento... Eu não lembro. Mas em algum momento... Eu vi que alguém escreveu isso. Então, eu quero criticar um pouco isso. Mesmo que... Talvez eu imaginei, alucinei isso lá. Mas... Qual o problema aqui? Porque você não pode... Você não tem... Você não provou ainda, na verdade. Faz sentido? Eu não tenho o direito de falar... Seja F injetora... Definida pela essa equação. Isso é suave. A única coisa que eu falava... Seja F daqui pra cá... Definida pela essa equação. E agora se eu provar... Que realmente essa é... Injetora... Eu tenho o direito de concluir... Realmente que... É... É... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas eu queria comentar realmente isso... Porque é um erro comum. Você não tem o direito de desejar uma coisa... Enfim. Bora lá. É... Continue. Opa. Espera aí. Você já fez uma coisa. Tal que... O G de X... É a inversa... Da F. Não é pra imagem. Eu paranteço aqui. A gente usa a notação com colchetes... Pra... Pra imagem. Isso porque... F é bijetiva. E a F é bijetiva... Porque... Ok. Concordo. Eu posso dizer que existe uma F. Um segundo. Esse objeto aqui... Essa F aqui... Esse símbolo... Fzinho menos 1... O azul... Realmente é definido. Por quê? Porque a F é bijetiva. Muito bem. Se eu definir a G de X assim... Qual é o meu problema? Porque... Você quer mostrar... Essa coisa não serve pra minha G. Porque você prometeu pra mim o quê? Uma G que é de onde pra onde? De B pra A. Se você definir essa coisa assim... Tua G vai ser de onde pra onde? De A pra B. De? De A pra B. Não é de A pra B. Não é de A pra B. É porque ela pegou a inversa da F. Então a direção é... A imagem de A. G de X. De B zero pra A. É esse o problema. Você pegar a F... Se inverter a F... Pegar a inversa dela... Vai acabar sendo o quê? Uma coisa de B zero... Pra A. Essa é a F menos 1. Então se você definir a G de X aqui... Qual é o problema? Cadê esses caras aqui? Pra ser função... O problema é que essa coisa que você está definindo nem é função. Porque uma função precisa mandar todas as coisas do domínio dela pra A. Resolva esse problema. Não é difícil. E todos. Entendemos qual é o problema, certo? Você que definiu uma coisa daqui pra cá... Você falou que o aleatório membro do B... Vai ser mandado onde? Onde a F menos 1 vai mandar ele. Só que tem um problema. Porque se eu pegar esses quatro... Se o meu X lá é um desses quatro... Eu sei pra onde ele vai. Eu vou ver pra onde a F mandou esse cara. Eu vou falar então... A G da G vai mandar esse cara aqui... Ou sei lá... O Bzinho... Vai mandar esse cara pra cá. Um segundo. Então... Nesse caso... Beleza. Mas... Pra onde você vai mandar esse cara? Você pode trabalhar em um caso. Eu preferi em dois casos essa função. Vamos ajudar. Aqui. Aqui? Espera aí. Se... Onde? No B0. No B0. No B0. Muito bem. E caso contrário? Vai tornar um Azinho qualquer. Assim, eu gosto muito do Azinho, entendeu? Um A0. Um Azinho zero. Ok. As meninas, não posso definir isso porque eu não declarei o A0. Antes disso, eu precisaria falar aqui uma coisa. Seja... Seja... Azinho zero. Você sabe que o A... Então, nesse caso... Espera aí. Meu desenho mudou aqui. Tenho o A0. Então... O que essa definição está dizendo é... Todo mundo aqui vai... É... Ser copiado aqui. Então, Ellen também vai pra cá. E sei lá... Pra cá e... Vamos ver que não tem mais. Ok? E todos esses caras aqui... Vão pra... Pra esse cara aqui. Tá bugado. Tá bugado. Mas vou continuar com o verde. Todos eles. Tá bugado. E não tem mais. Então, a verde é qual? É a G. Que deve ser de B... Para A. Ok? Então, ela manda tudo isso aqui. Ela manda esse cara... Pra cá. Esse cara pra cá. E esse cara... Pra cá. Qual foi a coisa que eu precisava fazer com a minha G? Pra cá. Não. A cor ela é definida. Eu quero ver se a gente matou o nosso alvo. Porque o nosso alvo não foi apenas definir uma função de G pra A. A gente precisou que ela seja... Subrojetora. Subrojetora. O que significa formalmente que ela é subrojetora? Para toda a maneira de B... Qual é o teu condomínio na G? Ah. É de A. Sá. Para toda a maneira de A... Existe um... Um verdezinho em B... Tal que... F de A é normal. Ok. O problema é que se a gente traduzir... Sabendo as definições dessas palavras que a gente tá usando pra comunicar... Eu te perguntei... Por que ela é subrojetora? A tua resposta foi... Por que ela é subrojetora? É muito. Ok. Então vamos tentar... Todos os elementos de A estão sendo mapeados. Não tem nenhum carinha sobrado aqui que... Certo. Mas eu quero te obrigar... Falar isso formalmente. Porque você apenas tá repetindo a definição. Ok. Como seria formalmente uma prova disso? Como você começaria pra provar que ela é subrojetora? Ou seja, é um elemento... Seja, então. Vamos lá. Não, não... Não, porque você não pode usar o A0. Porque você precisa mostrar que todos eles são. Se você usar o A0, você vai me conversar que apenas o A0 foi... Muito bem. Qual o objetivo agora? O objetivo é mostrar que... Essa mesma função... Ela é subrojetora. Não. Esse foi o teu alvo aqui. Antes de escrever essa palavra. Nesse momento você quer provar que a G é subrojetora. Então, o teu alvo nesse momento aqui é provar que... Vou escrever verde o alvo. Para todo Azinho no A0. O que? Existe um Bzinho no B. Existe um Bzinho no B0? Tá bom? Então, o quê? F de A no AB. Certo. Então, o quê? O A vai no B através da F. A mesma coisa que tu falou. Prefere outra coisa? Prefere. Tua cara me esqueci. É no caso... F de A? F de B que é igual a... Não é F, desculpa. Você quer provar que é G esse projetório. Então... É G de B que é igual a... G de B, certo? É igual a... É igual a... Exatamente. Existe um Bzinho que vai... Para qualquer A que você vai escolher, você consegue achar um cara aqui. Ok. Cadê? Você escolheu um Azinho? Cadê o cara que vai cair nele? E essa é a razão por que estou empurrando você aqui? Por que é o subjetório? Porque o subjetório fica vago. Eu digo que, assim... Se o meu B pertence a esse... Tem o B? Você não tem B. Não. Cuidado. Você tem um Azinho. O teu objetivo é construir um Bzinho que vai cair aqui. Para todos, não apenas para ele. Se você mostrar que a aplicação dessa função sempre cai no A. A quê? Aplicando essa função para qualquer Azinho, sempre o retorno vai ser um Azinho também. Espera aí. Espera aí. Não, espera aí. Meu objetivo agora é definir um certo Bzinho. Primeira coisa. Segunda coisa é provar que meu Bzinho vai para o Azinho. Então, agora preciso definir... Meu objetivo agora é definir um Bzinho. O Bzinho é um Bzinho. O Bzinho é um Bzinho. F de A. Não é F de A. Não, ele tem toda a razão. O F de A. Porque ele vai falar que o Azinho é esse cara. Vamos lá onde o F mandou esse cara. O F mandou esse cara para essa coisa aqui. Para o Fzinho de A. E agora o Igor está dizendo... Eu acho que se eu chamar o G nesse cara... Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só o A. Então, a única coisa... Pronto. Logo, o G de F de A. Muito bem. Mudou a cor, mas tanto faz. Pode continuar. Qual a dificuldade... O que a gente está pensando agora? Eu tenho certeza. Ela quer calcular essa coisa. O G de coisa. Só que a definição dela de G é pegar casos. Sim. Então, ela precisa saber o que acontece com o F de A. Se o F de A cai nesse caso... Ou se o F de A cai no caso. Qual a situação aqui? Sim. Está aqui, tem o F de A. Ou está aqui? No desenho, está aqui. Mas... Mas o A é um A genérico, não é? Então... O A é qualquer membro aqui. A pergunta é... Se você pode decidir onde fica o F de A. Ele está dentro aqui ou fora daqui? Às vezes tem como definir. Tem como saber, sim. Está dentro daqui. Está dentro daqui. Por que, Anderson? Porque a F é a injetora. Não me importa a injetora. Não. A F é a função de A para B0. Ah, sim. Então, o F de A... Está no B0. Garantido. Olha, a sua F é de A para B0. Então, o F de A está no B0. Ou seja... Eu estou nesse caso. Ou seja, o G de F de A é igual a quê? Continua essa partinha. F menos 1. 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 Muito bem. Muito bem, sim. E igual... Não continua... Por favor, na outra linha. Não é aqui. Alinhado. Intentação importante. Alinhado. 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 Pode escrever aqui, calculamos. Ou logo faz sentido também, pode me dar os meus pincéis e a coisa que você já escreveu lá. E o teu nome nem precisa reconhecer as suas letras. Entendemos essa direção? Algum passo duvidoso aqui? Então, o passo mais curto é esse final, né? Para você conseguir definir a função em dois casos. Qual o problema de definir a função em dois casos? Não, é que isso não é tão natural. Natural? Normalmente, quando você definir a função, você só pensa em um possível caso. Você não pensa que é uma forma de se lembrar. Não, é que eu vou discordar. A gente definiu muitas funções que se comportam diferentemente, depende da entrada dela. E na tua vida programando, com certeza, muitas funções começam if, lá, faça aquilo. É que não parece tanta programação na hora que está no caderno. Não, então, está diferente, não. O que eu quero discutir mais é a outra direção. Porque se eu provar só uma direção, eu não tenho o direito de falar que eu posso usar essa coisa como definição alternativa. Certo? Então, o que estamos devendo agora? E essa coisa mais interessante em todos os homeworks. Essa também. Vamos lá. O que eu vou supor? Que você tenha uma sobrejeção de detalhes. Eu tenho uma sobrejetória de B para A. Vamos ver quem vai roubar primeiro. Eu vou copiar o meu desenho, ok? Aqui o meu A. Aqui o meu B. Aí, vou fazer o A um pouco menor. E... Vou fazer o A assim, sei lá. E... Ok. Meu A é S. O B... Eu tenho uma sobrejetória... Duas cabeças, nenhuma bunda. De B para A. Qual é o meu alvo? Você vai procurar um B0 que ele é igual a um A. Certo. Meu alvo é esse. E sendo esperto, eu vou falar... Espera aí. Esses dois rapazes acabaram de provar que essa coisa realmente é equivalente com a gestência de injetória. Então, eu tenho duas alternativas para escolher. As mais coisas equivalentes que eu tenho, os mais caminhos que eu tenho para provar o que eu quero. Então, uma ideia de visualizar meu alvo aqui seria provar que... Procurar achar aqui um subconjunto que é com o número com A. Que essa realmente é a definição. Mas a gente provou, eles provaram, que você também, alternativamente, basta definir uma função injetória de onde para onde. De A, uma bunda, uma cabeça. E de A para B. Então, uma pergunta é... Existe isso? Se você conseguir isso de boa. Outra pergunta seria... Existe... B0, subconjunto de B... Com... A igual a B. Com... A não igual. Com o número B. Cuidado. Tá? Ok. Qualquer uma das duas serve. Vamos fazer qual? A segunda? A segunda que é diferente. A segunda que é diferente. A segunda que é diferente. A segunda que é diferente mesmo? Não. Quero fazer F. Vamos procurar achar uma função F, de A para B e injetora. Estou procurando. Cadê? Eu sei que a G é sobre o A. A inversa de G? Banido. Por quê? Para falar a inversa de uma função, preciso saber que essa função é injetora. Não tem bunda. Vou desenhar um pouco. Vou desenhar a G. Tup, 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 tup. E aqui, tup, tup, tup. Essa é uma sobre injetora. É assim que eu tenho. Agora, já não posso confiar muito no meu desenho, porque é bem específico. Tudo é definido primeiramente, certo? Mas, enfim, é isso que eu tenho, essa G. O que eu estou procurando é definir uma F injetora de A para B. Como eu vou definir essa? Assim, acho que você poderia escolher alguns elementos da líquidão, alguns elementos do tupê. De eventualmente. Gostei. Gostei. todas as palavras que Igor acabou de falar. Acho é aquela que eu gostei mais. Que você poderia escolher o quê? Um elemento em B entre os dois que vão para o mesmo A. Não são dois, né? Não, são três, né? Certo. Então, o que o Igor falou é... Ei, espera aí. G é a sobre injetora no A. Então, o que eu sei? Eu sei que para qualquer membrinho aqui existe um cara que vai nele. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Isso não determina quem você vai escolher lá. Mas existe pelo menos um. Então, o que o Igor está dizendo aqui é... Escolhe um deles. Escolhe esse cara. Ok. E nós outros? Escolhe um deles. Escolhemos esse cara. É para a terceira e última coisa. Aqui nem tem opção. Só tem uma escolha. E... Igor está dizendo que... Essa coisa já determina a minha função. A função F de A para B. Ou seja, a ideia dele é que você vai mandar o A para cá. Ou seja, para cada linha que está saindo pelo A... Escolhe uma das linhas. E essa você vai escolher a segunda. E essa só tem uma. Então, vai ser essa. E agora o que o Igor está dizendo aí é que as linhas pretas... As setinhas pretas que são nessa direção, certo? Ele está afirmando que isso é a função que ele está procurando. O que ele precisa provar? Que a F... Realmente é de A para B. Ok? Isso é bem óbvio. Aqui ele precisa provar que a F é injetora. E B. Ela tem chance de ser bijetora? No meu desenho não. Em geral sim. Porque talvez a G foi bijetora. Realmente sua inversa seria... É sobrejetora também. Mas em geral não vai ser. Como eu vou provar que a F é injetora? Qual o nome desses... Se esse cara aqui é meu A... Qual o nome desse conjunto, por favor? Para alguém... Que é... É F de A? A pré-imagem... Quase lá. A pré-imagem... A pré-imagem... De qual... A pré-imagem... De qual função é o conjunto? Qual função? G. A pré-imagem... Não... Não... É a pré-imagem... O que? O segundo A. O segundo A. O segundo A. Ok. Ok. Tá? Faz sentido? A pré-imagem através da G do segundo A é todos aqueles caras que a G manda no A. E Igor falou que ele acha que ele poderia escolher para qualquer um conjuntinho aqui um cara para ser... Para onde que ele vai mandar o... Essa... A entrada dele. Então, o que ele falou foi... F de A... De x, que eu vou escrever. x igual... Vou escrever agora como programação para... Não, é a F que eu quero definir. Ah... Vou escrever numa maneira de programação só para... Porque alguém reclamou aqui que não parece tanto. Então, o meu corpo da função seria o que? Escolhe... Ah... O que vamos chamar esse? Y. Y onde? Não. Não. Muito bem. No... No... No G menos 1... X aqui. Sim. Sim. Ok. Pegou esse Y. E agora? Você tem esse Y. O que você vai fazer com esse Y? Nada mais. É o Y que você procura. É o Y que você procura. Tua F vai pegar um X, vai escolher um cara aqui de todas aquelas que vão lá e ela vai retornar no Y. E aí você não entendeu. É a função escolher C. O que? Você mostra a função escolher. Tua função e para cada entrada vai escolher um cara aqui e vai retornar esse cara. Parece aceitável isso como definição de função? Normalmente. Falta os tipos, né? Falta o quê? Os tipos. Não, os tipos. Não, os tipos não tem nenhum problema dos tipos aqui. Tá, essa é... A F foi declarada de A para B, então o X tem tipo A, o Y tem tipo B, não tem nenhum problema de tipos. Como você programaria isso? Se fosse de verdade o programa, se o A foi um tipo e o B foi um tipo? Qual é a palavra estranha aqui? O escolher. O escolher, ok. Tá, certo. E como você atacaria isso se fosse uma programação mesmo para escolher? Você dá acesso a um ponteiro de memória, alguma coisa assim, acesso a uma variável. Qual é a diferença grande agora entre o mundo do computador de Igor? Eu não sei quanto dinheiro ele gastou nesse computador, mas com certeza ele não tem uma memória infinita. Por exemplo. Então, ele sendo programador no computador dele, ele poderia pegar todas essas coisas aqui, todo o conjunto de me, fazer um while loop, um for lá e falar, o primeiro foi mandado no A? Não. Pronto. Próximo, próximo, próximo. Ele sabe que é um belo momento. Alguém vai ter esse mandado. Ele vai achar um, certo? Sim. Qual é o problemão? Mas aqui eu posso ter uma infinidade. Eu posso ter uma infinidade grande também. Pode ser tão grande aqui que se você começar, mesmo com o teu programa infinito, se você começar um para um, se tua infinidade aqui não é contável, você nunca vai chegar aqui. Por exemplo. Ou você talvez nunca vai passar aqui e o cara que vai ser mandado lá no A vai ser um cara bem depois. Que você vai dar ordem. A gente vai voltar nesse assunto na unidade 3. Onde estamos? É certo. No fim da unidade 3. Esse deveria ser aceito no coração. Mas o axioma que realmente te permite fazer esse tipo de definição aqui, chamado axioma de escolha, é uma coisa extremamente controversial porque te permite provar muitas coisas doidas. E a gente vai, então, isso chocou bastante a galera matemática. E a gente vai voltar um pouco nesse ponto, na parte de teoria de conjuntos axiomática. Mas, supondo que a gente tenha essa palavra mágica na nossa linguagem de programação, escolhe, isso serve. Então, o que quer dizer palavra mágica na programação, no lado matemático, quer dizer axioma? Então, supondo que você tem um axioma que te permite fazer infinitas escolhas arbitrárias lá, você poderia realmente definir essa funçãozinha que você quer definir. Bem, estamos gastando muito tempo com homeworks, mas ainda tem tempo para matar logo esse problema. Alguém tem ideia? O que eu estou procurando achar? Uma função de injetora. Então, não importa a injetora agora, tá? Quero definir uma função. Ok? Vai ser injetora, vou precisar provar isso. Mas vamos definir pelo menos uma função daqui para cá ou daqui para cá. Alguém? Ela é a currificação, muito bem. Anderson lembrou uma coisa legal. Então, currificação, currificação. Vou escrever com Y porque o nome do cara foi com Y. O que isso quer dizer? Você vai definir daqui para cá ou daqui para cá? Daqui para cá seria currificação, daqui para cá seria descurrificação. Sei lá como falar em português. Então, escolha uma direção. Daqui para cá? Ok. Então, vamos chamar a função que Anderson vai definir. Eu vou chamar de carry. Então, o tipo da carry é daqui para cá. Ok? Ok. Como eu vou definir essa função? Agora, quem entendeu a notação lambda, deve achar isso faciosíssimo. Quem não, vai ter que fazer umas coisas chatas. Quero definir uma função, então basta falar para onde ela vai mandar o aleatório membro dela. De coisinha igual coisinha. Qual é a variável razoável para denotar o meu argumento? O meu argumento tem esse tipo de coisa. Então, qual seria uma letra, um nome legal para esse argumento? Cezinho. Cezinho. Cezinho, de jeito nenhum. Por quê? Dezinho. Falou Dezinho ou Cezinho? Não, Cezinho. Cezinho. Por quê? Porque não tem tipo Cezinho. Se eu escrever Cezinho, eu vou pensar que o Cezinho está um membro do C. Meu input é uma coisa desse tipo aqui. Qual seria a melhor opção? Dezinho. Dezinho é... É pouco melhor, mas... Que tipo de coisa é essa que eu vou receber? Uma função. Qual letra eu vou usar? F, tá? Ok. F. Agora, aqui, que tipo de coisa eu preciso criar? Hum? Uma função... Com esse domínio e esse com o domínio. Como? É uma função que vai retornar uma certa função. Uma função que vai receber o A e vai retornar uma função que vai receber um B e vai retornar o C. Como vou começar? E aqui no meu corpo eu tenho acesso em quê? Aqui eu vou escrever o meu escopo. Tem uma F. Fzinho de onde para onde? A para B. Muito bem. A única coisa que eu tenho no meu escopo é esse. O argumento que eu peguei. Então, eu posso usar esse argumento. O que eu vou escrever aqui? A para B com a C? Aqui eu preciso escrever uma coisa que vai ter tipo de função. Função de A para lá. Então, eu não posso escrever A para blá, blá, porque isso vai acabar sendo um conjunto. Tá. Vou colocar uma G e... Ok. Espera aí. Se então eu não sei, ou não sou muito amigo de lambdas, eu precisaria falar G. É nada mais. G. Só que isso não determina qual é a G, porque não foi declarada. Então, aqui eu preciso falar where ou sei lá onde. G e definir a G. A G é uma função de A para B para C. A G é definida pela... Agora eu preciso definir mais a G. Como você vai definir a G? G de A. Muito bem. Igual? E agora, nesse momento, nesse escopo que ele está, ele ganhou mais uma coisa. Ele ganhou o quê? Uma outra função. Não, a G ele não ganhou ainda porque ele está definindo a G. Assim. Eu tenho uma F, né? Ah, F você tem, mas o que mais você tem aqui? Aqui. Não? H. H. Essa é a resposta de o que ele vai escrever aqui. Muito bem, mas antes de escrever esse H, a partir desse momento, desse igual, eu tenho... O que mais? Meu escopo cresceu aqui dentro. Eu tenho acesso a mais uma coisa. Qual é essa coisa? Eu acho que é S aqui. Espera. O quê? O A. Que é de que tipo de coisa? Que é de A para B para C. Não, não, não. É de A. É de A. Então, nesse momento, eu tenho acesso a minha coisa. Por quê? Porque eu recebi essa coisa aqui. E aqui dentro que eu estou definindo a G, a própria G recebeu o maisinho. Então, eu tenho as duas coisas. Igual a H. Posso disparar aqui? Sim. De jeito nenhum. O que é esse H? H não declarado ou não definido? Não é P e C? De B para C? Onde isso? E se eu falar que H é uma função de B para C, isso determina a minha função? Preciso definir minha H. Então, a mesma coisa. H. Where? H é de? B para C. De quê? De B para C, certo? Preciso falar qual é essa H? Definida pela? H de B. C. Ok? Igual a C. Igual a C. Igual a C. Se eu escrever aqui C, eu vou precisar fazer mais um where. Where C é uma função agora. O C já chegou. Ser C é uma função. Mas aqui, vamos parar com esses where, porque não precisa mais where. Nesse momento, o meu escopo tem o quê mais? Agra. Não, não. O B. De B. Tem um B. De B. Isso. E o que eu quero criar aqui? Um C. Um C. Certo? Ok. Será que eu consigo agora criar um C sem falar mais, sem introduzir novos símbolos? É que você tem que se tornar F que retorna C, né? Ok. Então, você pode colocar aqui igual a F. F? É. Porque ela não vai tornar um C. É isso? Mas é, só que F tem que receber alguma coisa. Que coisa? Um... Eu acho que é um A e um B. Muito bem. Isso, não é F só? Se eu colocar aqui minha F, tem um type error? Sim. Porque eu preciso criar um C, a F tem tipo... Mas tendo esse tipo, se eu criar uma coisa dessa, eu vou ganhar uma coisa dessa. Ele é uma fábrica. Recebendo essas, retorna essas. Cadê essa coisa? Como eu vou criá-la? Se você tem essas duas, então o A e o B é um membro aqui. E se você tem essa e essa, faz sentido? Aí vamos lá. O A é A. O Bzinho é Bzão. Logo... O ABzinho é... É o que? A cross B. Mas... A F é de... A cross B para C. Logo... O que? O F de... O F de... O Azinho e o Bzinho é de onde... É de que tipo de coisa? O C. O C. O C. Lembramos isso em geral quando você tem uma F de... Sei lá... A para B e um X A. Logo, o F de X é B. Ok? Isso é para quem não sabe de lambdas. E eu posso copiar tudo isso que escrevi, por exemplo, em Python. Como a gente escreveria isso em Python? Alguém sabe dizer? Tem gente aqui que programam em Python, tenho certeza? É o próprio lambda. Não, não, não. Eu quero lambda. Não tem lambda nenhuma. Então... Eu ia falar... DEF... CARE... E F. Aí tem que ter um outro DEF. Muito bem. G. Aí ele recebe A. Vamos dificultar o Xinho. Xinho. É? É. Muito bem. Qual o nome aqui? Hzinho. Ok. Vamos... Não dificultar então... Azinho aqui, ok? DEF. H. Essa é a B. Bzinho. Muito bem. Essa Hzinho faz o que assim que vai receber o Bzinho? E turn. F. E... X. E... E... Azinho mesmo, né? Azinho mesmo. Certo. Terminei? O quê? Pois é isso. Essa G definiu uma função dentro dela, mas não retornou nada. Aqui, eu preciso retornar algo. Esse vai ser o retorno de quem? Da G. Vai retornar o quê? O A. Vai retornar a H. Muito bem. Ela constrói essa Hzinha e ela retorna essa coisa. E essa coisa aqui vai retornar o quê? G. E como eu ia chamar essa coisa? Se eu tenho... É... Quero achar o valor final, vamos dizer. O carry... Aqui é o prompt da Python, ok? Aí, o carry da F... É que tipo de coisa? O G é... Como eu chamei essa coisa? Mas... Que tipo de coisa é? É uma função. Então, ela precisa de um argumentinho. Mas eu vou chamar essa no X. E se eu chamar essa no X, Quer dizer que eu dei o argumento na G... E tudo isso é que tipo de coisa? Uma função de onde para onde? De? De B para C. Então, se eu dar mais um Y no B... Ela vai responder que é... Tua coisa é 42. Qualquer coisa. Ela vai consultar lá. F vai achar que está acontecendo. Agora, toda essa coisa é terrível... Para quem sabe de Lambda. Porque em vez de escrever toda essa coisa... Eu vou escrever isso como com Lambda. Alguém quer falar? O carry de F é... Aquela função... Que recebendo um vasinho, retorna... Aquela função... Que recebendo um vasinho... Retorna... O F de AB. E pronto. Eu não preciso pensar em nomes... Baptizar... Definir todas essas funções... As subfunções... Porque o que acontece aqui? Você define uma coisa... Apenas para retornar a mesma coisa... Que você acabou de definir. Isso é ruim. Por que gastar um nome aqui... Com uma coisa que você apenas... Vai definir essa coisa? Então, podemos apagar tudo isso? E aqui... A resposta... Para vocês... Definir a... Ancarida... Se você provar que essa é... Vigetora... Então, você apenas pode falar... Que ancarida é... Ancarida... Menos 1. Tá? Ou... Para praticar um pouco mais... Com as funções higher order... Defina diretamente qual é... Ancarida... Como você vai chamar o argumento dela? Eu ia chamar a efisão. Tá? O ancarida é efisão... O efisão agora é esse tipo de coisa... E você quer construir lá... Uma coisa desse tipo. Nós vamos fazer isso. Ah... 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 Bem... Vamos... Fazer... Terminar com o clicker. Ah... Se eu conseguir achar... Se alguém... Que programa em Python... Não mexeu com coisas parecidas... Sugiro fortemente... Implementar isso... E executar... E brecar no prompt... Para ver como realmente funciona... E dar menos argumentos lá... Para ver o que ela vai falar... Infelizmente Python... É uma escolha ruim... Porque... Ela não sabe bem... Os tipos lá... Ela só sabe função... Então... Até aquele momento... Era função... Até aquele momento... Função... 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 Do nada virou inteiro... Aí... Seria mais interessante... Brincar com esse tipo de ideia... Usando a palavra também... Como uma... Linguagem... Com tipos mais ricos... Vamos ver... Hum... Bem... Não... Não... Vou dar uma... 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 Sim... Em... Algum... Canto... É... Gel... Roubou... A... Verdade... B... Falso... É... Agora... Não podemos pensar muito... Se a gente não escreveu... A prova da... Da... Gel... Roubou... Tá... Só no sentido matemático... Ok... É... É... Bora votar... Então a gente vai votar... Só na confiança... Na... Na Gel... Talvez... Minha falta de poker fez... Vamos tentar... Ah... Minha falta de... Não... 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 É... 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 Tem um segundo... Pegou... Vamos lá... Pegou... Vocês também... Talvez, Eric... Igor... Paulo, não tem não? Não... Anderson... Era... Era... Erraki... Jonathan... Ailton e... não, Jefferson não estou pegando não Espera aí, vou aproximar Eric pegou, né? Jefferson pegou Alguém? Ah, Moisés Moisés, sim, agora estou curioso para ver aqui Nossa, a galera não confia muito em ti Tem dois terços Alguns acham que roubou Um terço acha que Não roubou Acho dois também Não roubou Ah... Foi na parte dela Ou foi na minha parte que eu roubo Talvez eu roubei Não, não Foi quando a gente definiu o A0zinho Qual foi a palavra que a gente definiu? Temos que entender Que isso é como uma divisão Por zero A gente falou, seja A0 no A Qual é o problema? Não colocou para todo no A Não, seja para todo o A0 no A? Não Mas você tem que justificar o porquê você está Porque você tem segurança Não, o problema aqui seria A numeração do IA Porque você não sabe se o A é contável ou não A numeração Aqui você não pegou a numeração Pegou o membro dele Eric Pode ser que o A é vazio E você não tem o direito de solicitar membros de um conjunto vazio Então E na nossa hipótese a gente não sabe disso A gente só sabia o quê? Que o A é... É... A cardinalidade do B E se o A for vazio com certeza ele satisfaz isso Então aqui Preciso ver ou falar Então Eu vou enfraquecer minhas hipoteses Enriquecer minhas hipoteses Para ficar mais fraco o meu resultado Porque eu vou falar não é para todo A menor ou igual, mas apenas para nós vazios Porque o B pode ter que se meter um Aí o A vai ser menor que o vazio, né? O vazio é com certeza menor ou igual ao cardinalidade Qualquer conjunto Porque é subconjunto e qualquer conjunto Com certeza vai ser isso Ou minha alternativa seria Será que eu posso separar em casos? Caso que o A é... Vazio É... Não é vazio Vou copiar a prova da GL E caso que ele é vazio Vou ver se eu consigo provar Outra... É... Subjetória, sei lá Então É... Isso é que vocês vão pensar uma das coisas Para a próxima vez É... Cuidado cada vez Que seja uma coisa Uma coisa que não sabemos se é vazio ou não Bem, falamos aqui Até... Sexta